A nossa equipe de reportagem está aqui no CMDCA para falar mais uma vez sobre as eleições que vão escolher os conselheiros do Telar aqui da cidade de Rolim de Moura. E eu estou com a Célia, presidente do CMDCA. Célia, como é que está sendo o trabalho? Inclusive tinham os candidatos que estavam sendo impugnados à inscrição deles. Como é que foi aí o prazo de recorrer? Conseguiram todos recorrer ou alguns desistiram? Bom dia, Cleiton. A prova sobre conhecimentos do estatuto vai ser realizada dia 14 de julho na Escola Cândido Portinari, das 9 às 11. Só que os candidatos têm que comparecer com pelo menos 30 minutos de antecedência, porque o portão às 9 horas, em ponto, será fechado. Esse processo, ele iniciou, como você disse, dia 10 de junho, já está fazendo um mês hoje. 64 candidatos foram inscritos. Só que no edital, ele tem prazo. Prazo para inscrição, prazo para recurso, prazo para análise. Esta comissão, ela é composta de 9 membros do Conselho. E nós nos reunimos aqui quase todos os dias, pra deliberar. Tudo sobre esse processo de escolha. O que que tem acontecido? Dos 64, 8 tinha sido indeferido na segunda resolução. Porém, faltavam alguns documentos, eles trouxeram no tempo hábil. E a comissão aceitou eles e deferiu. Três candidatos não se preocuparam. Principalmente desse candidato, faltava documentação que era exigida pelo edital. Nós ligamos, a comissão esteve aqui, nós ligamos, nós mandamos o WhatsApp. Nós pedimos pra que autenticassem os documentos. Pessoas que foram no último dia, 5 horas no cartório, não conseguiu autenticar. Mas estava sendo avisado já um, com antecedência sobre isso, entendeu? Nós vamos fazer o quê? A minha maior preocupação é que muitos candidatos não leem o edital. Não leem, ligam, questionam pelo mensager, questionam pelo WhatsApp, quando é a prova, qual é o horário. As pessoas interessadas realmente no processo, elas procuram ler o edital. Procuram ver todos os critérios ali. E as pessoas interessadas sabem sobre tudo isso. No edital também está, que serão 30 questões do ECA. Vai cair 30 questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí, ligam, hoje, por exemplo, tive uma ligação. O que é para estudar? Nós respondemos, lógico, nós respondemos. Nós colocamos na mídia, que é para estudar o Estatuto. Estatuto atualizado. Estatuto, eles podem baixar arquivo por sites do governo, que é gratuito, podem estar lendo. Na verdade, quem tem interesse, corre atrás.